E aí galera, bora lá pro quinto vídeo do dia, socorro Deus! Então, só vim avisar pra vocês que esses quatro itens aqui, ó, estão sendo vendidos da Mariah Carey, tá? Por 24 horas, todos eles vão se tornar limited depois, vou tá mostrando aqui pra vocês, ó. O primeiro é esse daqui, ó, esse trenó, por 150 Robux. Aí tem esse vestido aqui, ó, por 200 Robux, essa coroa por 250 Robux, e essas asas aqui por 350 Robux. Então, provavelmente, gente, vai tá sendo vendido aí até umas 3 horas da tarde de amanhã, dia 17 de dezembro, tá? Eu acho que é mais ou menos esse horário aí, assim, não tenho certeza, porque aqui tá falando 24 horas, né? Mas eu não sei aí, porque foi umas 3 horas quando lançou o item grátis aqui no mapa. Então, acredito que seja esse horário que também deve ter vindo esses itens pra cá. Ó, gente, as asinhas ficam assim, tá? A coroa, desse jeito aqui, ó, na cabeça. O vestido, né, não é bem pra esse corpinho, se eu não me engano é pra aquele outro corpinho, mas... É, não sei dizer o nome lá. E o trenózinho fica desse jeito. Então, assim, depois, né, de 24 horas aí, não sei que horas que vai dar os 24 horas, tá? Que aqui tá falando que é 24 horas, mas não sei que horas vai dar essas 24 horas aí. Eles vão se tornar limited, tá? Daí vai ser vendido aí pelo preço que a galera quiser, ok? A galera premium, né, que consegue vender. Esse é mais um vídeo, né, informativo aí pra vocês, tá bom? Aí pra quem gosta, né, e tal, e quem tem o Robux aí, fique à vontade. Vou tá deixando o link de cada um deles aí pra vocês tá comprando, né, quem quer aí. Ou então vocês entrem aqui no Live Topia e vocês conseguem. Acho que tá comprando aqui, ó, clicando neles. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, né, que tenha ajudado vocês. E até a próxima!